E com o presidente Michel, o Brasil já é um país normal e pacificado. Normal e pacificado. Nós respeitamos, sim, as manifestações da minoria, que tem contradição em relação ao que nós fazemos ou pensamos, mas minoria é minoria em todos os lugares. A democracia não é o regime da unanimidade, é o regime da maioria, que respeita, sim, as minorias, mas que, na hora de decidir, decide pela maioria. Aqui no Rio Grande, o Sartori enfrenta um desafio que eu quero fazer, para este caso do Sartori, fazer um chamamento às palavras do presidente Kennedy. Kennedy, quando tomou posse, os Estados Unidos viviam em uma situação que não era nada favorável. e ele, no seu discurso, ele disse não me perguntem o que a América pode fazer pelos americanos, pelo cidadão americano. Eu quero saber o que cada cidadão americano vai fazer pela América. Churchill, quando recomeçou a reconstrução de Londres, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha muitas dificuldades, mas ele chamou os ingleses e disse que cada um de nós tem que fazer, não o possível, mas sim o necessário. Lembrando uma frase do filósofo alemão Chopin Hall. Chopin Hall dizia o seguinte, O importante não é a gente ver o que ninguém viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre aquilo que todo mundo vê.